Boa tarde, eu sou Viviane Marques, eu sou fonoaudióloga e vim aqui para falar de um tema que as pessoas têm me procurado muito para pedir auxílio, que é a anosmia de geosia. O que vem ser anosmia? Anosmia ou hiposmia significa perda de olfato, redução do olfato e a de geosia ou a geosia, a de geosia significa redução da agustação ou a perda da agustação. Agora, nesse período pós-COVID que nós estamos enfrentando, mesmo os pacientes com sintomas leves estão apresentando a de geosia e a anosmia e perseverando nelas. Isso significa que algumas pessoas podem retornar após a COVID, mas outras já estão há três meses, há seis, há dez meses, sem sentir o olfato, a agustação e podem muitas vezes não retornar. É uma inflamação nervosa provocada pela COVID, mas que precisa de tratamento em muitos casos para que possa ser realizada a renovação ou retorno das suas funções. O olfato é essencial para a nossa vida, não só para a defesa, para a gente identificar um gás na nossa casa, mas para a gente perceber que os alimentos estão estragados, não estão adequados para serem ingeridos. Além do conforto da gente perceber que a gente tem um cheiro no ambiente ruim, que precisa ser limpo. Então, o olfato, ele é essencial para nós e é essencial também para a gente sentir o cheiro dos alimentos, salivar, ter apetência, ter vontade para se alimentar. E o olfato e a agustação estão intimamente ligados. Então, uma redução no olfato acarreta automaticamente uma redução na agustação também. Então, uma agustação, uma perda de agustação, ela pode interferir sobre a maneira na alimentação. Eu estou com um rapaz agora em atendimento em que ele já perdeu 17 quilos, ele está há um ano sem sentir o olfato e agustação. Ele teve a COVID logo no início da onda e iniciou o tratamento agora para poder se recuperar. Então, esses casos são recorrentes. Então, a gente precisa tratar. E como a gente pode tratar? Como a fonoaudiologia pode ajudar? A fonoaudiologia sempre tratou esses sintomas, que eles são sintomas de doenças neurológicas. Por exemplo, o Parkinson é muito frequente uma redução do olfato. Alguns pacientes pós-tumores cerebrais ou doenças neurológicas ou AVC podem apresentar uma distorção do olfato também. Inclusive, às vezes, sentindo cheiros que não existem naquele momento, que a gente chama isso de cacosmia ou fantosmia. Mas, a gente já tratava isso também, né? E a perda de agustação dos pacientes oncológicos. Então, essas técnicas, elas estão sendo utilizadas nesses pacientes pós-COVID. Então, a agustação, ela é muito importante para nós. O olfato, ele diz se o alimento pode ser ingerido. E quando a gente introduz o alimento em cavidade oral, a gente vai sentir o sabor. Se ele está adequado para ser ingerido. A sua textura e como nós vamos preparar esse alimento e deglutir. Dependem muito dessa sensibilidade gustativa e dessa percepção do alimento na nossa cavidade oral. Então, para que nós tenhamos qualidade de vida, defesa do organismo, vontade de nos alimentarmos e harmonia dessas estruturas que estão relacionadas com o processo de alimentação. Então, nós precisamos buscar tratamento o quanto antes. E como a fonoaudiologia pode ajudar? Como é a atuação na anosmina de geuzia pós-COVID? Então, nós temos um conjunto de técnicas fonoaudiológicas com terapia tradicional. Que nós já utilizamos para percepção intraoral, para adequação de mobilidade, de sensibilidade, de língua. Mas nós também usamos o uso do laser, da fototerapia para recuperação dessas funções. O laser, ele tem um poder muito grande de reenervação e de biomodulação. Então, ele tem um processo importante com evidências científicas no processo de regeneração. Então, nós auxiliamos, usamos como recurso terapêutico o laser e as técnicas fonoaudiológicas tradicionais. Desde estimulação tátil térmica gustativa, a também uso de outros recursos como a eletroterapia associada à gustação também. Olfato e a gustação estão intimamente ligados. Então, nós precisamos associar na nossa terapêutica o olfato e a gustação. Em casos de perda de olfato, de gustação, dificuldade de degrudição, não fique esperando retornar. Não fique... Quanto mais tempo, mais difícil o retorno das suas funções. Procure tratamento. Nós podemos utilizar tratamento medicamentoso, né? Acompanhado com os médicos, né? Procure o seu médico. E para tratar esses distúrbios em específico, procure um fonoaudiólogo. Cuide-se. A pandemia não acabou. E para tratar esses distúrbios em específico, né?